Oi gente, tudo bem? Hoje já tô começando esse vlog pra vocês, já é tardezinha Acordamos cedo, fui à academia, resolvi umas coisas em casa, voltamos Fomos pro dentista do dentista, passei no mercado, almoçamos na rua e chegamos em casa agora Tem bastante coisa pra fazer, tá uma zoninha Eu vou arrumar, vou guardar as compras, vou mostrar pra vocês Que hoje tem que adiantar a vida aqui, quero tomar um banho, dar uma descansada aqui já já Tá quase na hora da faculdade, tá quase na hora não, são... Agora são 2h47, mas até terminar, tomar um banho, né, vai ser quase umas 4 aí E vamos ter que ir logo logo sair pra faculdade, ó isso aqui gente, tô molhada de suor Tá muito quente aqui no Rio, meu Deus do céu Mas enfim Gente, já mostrei pra vocês que agora nós estamos fazendo compras baseado no cardápio Porque assim a gente compra aquilo que a gente precisa pra semana Então ali eu montei o cardápio direitinho da semana E aí comprei algumas coisas baseadas no cardápio, algumas coisas que eu tava precisando aqui em casa Ainda falta carne, né, que a gente não compra nada Mas enfim, aqui, porque esse mercado não é bom pra comprar carne, é bom pra comprar as outras coisas, né Enfim, então comprei um pão, comprei esse aqui, artesano, gosto bastante desse pão Aí pegamos o integral 4 danones desse aqui, eu gosto bastante pra fazer salada de fruta, pra comer com granola e mel Ali tem um pedaço de bacon pra fazer feijão e... Tiago gosta, às vezes faz macarrão e usa Aqui eu comprei essa Magic Toast pra mim Tiago pegou miojo também pra ele Manteiga É a outra que eu consumo ainda tem Aí eu comprei essa daqui Que a gente também tem Peguei a Cult Peguei biscoito, creme crack Torrada Esse queijinho ralado que eu quero fazer mais pão de queijo fit Já mostrei pra vocês em um vlog Deem uma olhada aí Aí pegamos esse requeijão grandão assim, tava valendo a pena E um menorzinho pra fazer também o pão de queijo Aí peguei um creme de ricota Linguiça também, feijão, linguiça calabresa, né Peguei esse biscoito aqui pra experimentar Cereale de cacau, aveia e mel Peguei um gato peri Que eu gosto pra fazer no pão na chapa de manhã Aí peguei um feijão manteiga Que eu tô doida pra fazer Uma tapioca Pene, né? Massa de pene Peguei aqui bicarbonato de soja Pra fazer minhas misturinhas Isso aqui é o que, gente? Flocão Pra fazer cuscuz Feijão preto, né? Feijão normal Aí aqui eu peguei buchinha Tá precisando Lisoforme, que o meu acabou Shampoo da Peach Peguei esse sabão líquido aqui, Ariel Peguei dois de vinagre de álcool Que eu uso muito também aqui em casa Na faxina Um Ajax Aí peguei esses potinhos aqui, ó Que vem quatro Foi dez reais cada um E eu comprei pra poder congelar feijão No freezer Acho que vai ficar muito bom Aí pegamos uma cartela de ovos E eu comprei Na Vivian Festas, né? Que é uma loja de Coisas de festa Tem coisas de Boleira, né? Encontro tudo lá Aí encontrei esse joguinho de forminha Por R$2,99 E eu estava querendo pra fazer os pães de queijo Aí comprei R$2,99 Foi isso, gente Que nós compramos Eu acho que não faltou nada Vou guardar agora E uma coisa Me contem aí Quanto que vocês pagam No sabão líquido Qual sabão que vocês usam Eu estou usando bastante Porque eu estou lavando muita roupa E eu estou achando muito caro, gente Acho que nesse aí eu paguei R$17,00 Um litro e oitocentos E eu estou achando sabão muito caro Meu Deus do céu Estou experimentando vários Pra ver, né? Um que seja bacana Sou doida pra experimentar o Ariel concentrado Mas eu acho sempre muito caro Eu nunca compro Enfim Então essas foram as compras desta semana, tá? A gente está comprando toda semana um pouquinho Tem semana que a gente compra mais Tem semana que a gente compra menos A semana precisou de bem mais Bastante coisa, né? Que acabou um montão de coisa junto Pronto, gente Louça lavadinha O Thiago lavou enquanto eu estava cuidando das roupas E está tudo lavadinho Deixei os potinhos ali Que amanhã eu vou cozinhar feijão Vou usar Aí deixei ali Tudo armadinho Limpinho Graças a Deus Chegamos na faculdade cedo Porque hoje a aula é 6h10 E a gente mal começou as aulas E já vamos lá deixar os nomes do açaí ricos Né, amor? Bater ponto lá na açaí Já demorou Também nesse morro todo, né? Tem esse prédio aqui Tem outro atrás dele E o piso é muito, muito grande Chegamos agora da faculdade E vida de dona de casa Quer dizer, que estuda Estuda e trabalha fora Chega da faculdade E faz o que? Janta E eu vou fazer uma jantinha Bem rápida, básica Que eu aprendi esses dias no Instagram Então Vai ser, ó Topzera, eu acho, né? Eu vou experimentar E A gente só janta coisa rápida, gente Quando tá em aula Porque não tem condições De ficar na cozinha E tentar moda Tarde da noite Então Não sei se eu já falei Mas é o macarrão na pressão Aí então tá aqui Já amassa Aí eu pedi o Thiago Pra cortar um pouquinho de bacon E calabresa Ele já cortou Aí eu vou usar Tem alho, cebola Creme de leite Molho de tomate Tá? E sempre que eu uso molho Tem um pouquinho desse aqui E vou ter que abrir um outro Aí eu já peguei aqui a garrafinha Pra poder guardar O resto Porque Eu não gosto de deixar Saquinha assim Aberta na geladeira Nem com clips Tá? Enfim Então é isso Agora que eu já deixei Minha panela esquentando Já tá quente Eu vou começar Com os bacons E eu não vou usar óleo Nada, tá? Vai ser a gordura só A gordura vai ser só Que vai soltar Do bacon E da calabresa Então eu vou refogar aqui Bacon e a calabresa Quando tiver refogadinho Eu volto Refoguei aqui ó Gente Fiquei mexendo eternamente Essa panela é horrível Tá vendo? Dá uma grudada Mas Eu acho que vai soltar Essa cachquinha depois E não Mesmo se não soltar Não tem problema A gente lava Agora eu vou colocar Uma cebola grande Cortada Vou botar bastante cebola Que eu amo cebola Vou deixar a cebola Dar uma refogadinha Aqui também Tá? Depois da cebola Um pouquinho de alho A gosto Ter alhinho já pronto É tudo nessa vida Alho Tá bom hein Fiz muito Gente É só pra mim Pro Thiago Eu como pouco Fiz muito Né? Mas tudo bem Eu congelo Não Eu guardo O dia que eu estiver sozinha Já é um almoço Coloquei ali então O macarrão Agora eu vou colocar O molho De tomate Então agora eu coloquei O molho de tomate Botei um pouquinho menos Da metade do sachê De molho de tomate E coloquei água Até quase cobrir Ó Tá? Não tá 100% coberto não Acho até quase Quase cobriu tudinho Então vou levar Na pressão Por 5 minutos Depois que a panela Pegar a pressão Pegou a pressão 5 minutos Gente Acabei de abrir a panela Ó Cozinhou o macarrão 6 minutinhos Que ficou Acabou ficando Um minutinho a mais Cozinhou bonitinho Já tá assim Com uma cara Maravilhosa Né? Pera Essa fumaça Desfoca todo o meu vídeo E aí agora Eu vou colocar Uma caixa de creme de leite Tá? E aí você pode finalizar Também Com Queijo ralado Ou você pode colocar Por cima Na finalização real Aqui eu misturei O creme de leite Você pode misturar Aqui também Já o O queijo ralado Ou deixar Para finalização No prato E também Seria muito bom Uma salsinha Né? Cebolinho Cheiro verde Aqui Mas eu não tenho Então eu não vou colocar Mas se você tiver Pode colocar Que vai ficar Show de bola E ó Fica assim Gente A aparência é muito boa Muito boa Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto